Bom, gente, vamos lá, então. Não ia fazer nada hoje, não, mas já que vocês se convidaram, vamos debater alguma coisinha? Vamos discutir algumas coisas que aconteceu essa semana aí. Pelo menos, olhando no dólar. Ontem, vamos lá. Primeiro, deixa eu só responder a pergunta do Eduardo Samaruga. Espero que eu pronunciei certo aí, o Eduardo. Seguinte, pontos de inflexão. Pontos de inflexão são onde o mercado vira, reverte. Você pega esse ponto aqui. Isso é um ponto de inflexão. Então, esses pontos de inflexões, eles são muito importantes porque em algum momento o mercado vai bater neles e vai sentir. Então, aqui é um ponto de inflexão que o mercado caiu, mas note que antes ele já foi um ponto de inflexão. Caiu aqui, já era um topo. Chegou aqui e sentiu. Chegou aqui e sentiu de novo. Fez esse fundo duplo aqui, que até falamos na sala que era um fundo duplo, uma L2. Quem me acompanhou viu que eu tinha comprado aqui. Saí aqui no... Fiz um scalp só, um por um. E falei, ó, é uma L2. É uma venda. Motivos para vender tinha uns dois ou três motivos para vender. Quanto mais motivos tem, melhor. Que é coisa que a gente até trata disso. No meu ponto de vista, eu já falei isso algumas vezes. Quando você tem dois ou três motivos, você já está na frente da metade dos outros traders. Então, você pega uma entradinha dessa aqui, que olha o tanto que caiu e a velocidade que caiu. E mesmo que você não vendesse a 10 ou a 11, qualquer lugar que você vendesse aqui no caminho era ganho. Eu mesmo consegui vender, eu fiz uma entrada a mercado mesmo aqui e fiz 30 pontos. Então, e fiz pouco ainda, né? Porque o quanto que caiu, até na H2 aqui ainda, caiu 100 pontos. Eu acabei fazendo só 30, mas que também eu alavanquei um pouquinho, pus mais contratos. Então, falei, ah, tá bom. Já fiz um bom dinheirinho e como eu estava com mais contratos, eu não queria deixar devolver nada. Mas, nessa queda aqui, aqui poderia dar outra venda, que é normal. E, de novo, o mercado esticou para baixo. Então, mas o que é ponto de inflexão? É esse aqui. Você olha anteriormente, teve esse ponto aqui. Você olha aqui, é um ponto de inflexão que o mercado não andou tanto. Então, chegou aqui, não segurou tanto. Mas, vamos olhar aqui para trás. Sempre em alguns pontos de inflexões. Ó, aqui é um ponto de inflexão. É uma máxima. Chega ali o mercado, ou sente ou rompe direto. Ponto de inflexão. Chegou aqui, de novo, virou ponto. O mercado sentiu. Fez esse topo duplo. Eu até falei na sala, ó, aqui é venda. Ainda mais tinha sido uma, duas, três puxadas. Foi uma ótima venda aqui, ó. Sem passar calor. Deu vários pontinhos. Então, esses tipos de pontos de inflexão, principalmente isso aqui, que já era o topo do dia anterior, era topo mais lá para trás. Aqui, ó. Olha o ponto de inflexão, ó. Esse ponto aqui, o mercado sentiu demais, ó. Então, nesse ponto, nesse ponto aqui. Eu não costumo olhar mais do que o dia anterior para trás. Às vezes a gente faz essa esticadinha aqui, ó. Mas não preciso saber disso para fazer essa entrada. Por isso que eu falo o quê? Algumas coisas, assim, que aí eu estou embasado no Brooks. Não preciso olhar tempo gráfico maior. Porque é o seguinte, nos cinco minutos, eu já consigo ver, por exemplo, que aqui, ó, é uma cunha. Não, uma cunha não, um triângulo. Né? Eu já consigo ver as puxadas. Então, vem uma puxada, duas puxadas, terceira puxada aqui. Então, aqui vai gerar uma compra ou uma venda. Então, é um padrão de rompimento, né? Um triângulo. Não preciso puxar para um minuto para ver isso. Nos cinco eu já vejo. Eu não preciso puxar para o 15 minutos para me ver que a primeira barra do dia do 15, que foi uma barra de tendência, fechando perto de sua máxima. Então, já gerou um trade aqui de compra. Não preciso fazer isso. Então, um dos segredos do dia, os cinco minutos, é bom treinar isso. Por quê? Você foca só no gráfico que você está. Que é isso que o Brooks fala. Você não precisa ficar procurando o trade em vários gráficos. Embora, quando você está aqui, nesse contexto aqui de lateralidade que dura duas horas, três horas, e está desse jeito, no curso grande, ele fala. Não, claro. Você pode vir, baixa para um gráfico maior. Sobe, no caso, para um gráfico maior. Eu vou marcar essa região aqui para vocês verem. Eu, olhando nos cinco minutos, já estava, para mim, era só compra. A média de 20 está conduzindo. Então, aqui gera uma compra que ganha, aqui gera uma compra que ganha, aqui é um gap de média, então, uma compra que ganha. Isso aqui, já sei que não é para vender, nesse contexto aqui. Aí você vem, vamos baixar para o gráfico de 30 minutos. Aí, no 30 minutos, você faz a contagem. Olha lá, o mercado deu um impulso, subiu, né? L1, H1, L2, H2, L3, que falhou, H3. O mercado deu uma esticada boa para cima. No 30 minutos, ficou mais fácil identificar essa entrada. Agora, aí vamos olhar o de 60 minutos. 60 minutos já não deu para ver muita coisa, não. Só via barras com muita sombra em cima. Aí você ia acabar ficando na dúvida. Gente, mas eu vou comprar? Porque o preço bate aqui em cima e cai, bate aqui e cai, bate aqui e cai. Tudo que o mercado tenta fazer várias vezes e não consegue, tende a fazer ao contrário. Aí você vai ficar enviesado para a venda. Se eu ficasse olhando, então, o gráfico de 60 minutos, eu ia ficar, embora todas as barras fecharam com o corpo positivo, eu poderia ficar enviesado para a venda por causa disso. Agora, olhando os 5 minutos, ficou muito claro, no meu ponto de vista, que você só podia pensar em comprar. Porque batia na média de 20 e respeitava. Estava respeitando. Era uma lateralidade. E, como eu sempre falo, né? Está até na minha parede aqui. Como é que é? Uma lateralidade próxima da ema, da média móvel, tende a romper partindo dela. Quando distante, tende a buscá-la. Ou seja, uma lateralidade perto da média, tende a partir saindo dela. E quando está longe, pensa que está longe, tende a buscá-la. Oi? Na metodologia, o que o Brooks fala sobre esse ponto de rompimento de lateralidade? E aí, no caso, entrar nessas barras que fazem o rompimento, ultrapassa, ele fala que é uma boa, a probabilidade é boa, ou teria que esperar, tipo, ir na análise técnica clássica, que o Ogro explicava lá, uma vez eu acompanhei, uns anos atrás, aí, esperar o tal do pullback para entrar de novo. Ele fala alguma coisa sobre isso ou não? Seguinte, a análise técnica clássica tem um problema seríssimo, que eles entram tarde. É assim, eles pegam essa linha aqui, por exemplo, espera romper, corrigir, para depois ir embora. E aqui, você vê, não aconteceu isso. Não aconteceu isso aqui. Aí vem o Brooks. Onde que o Brooks quer entrar? Gap de média, eu já compro. Está acima da média, está numa lateralidade, estou comprando baixo nessa lateralidade. Onde está a força? Da onde que vem anteriormente? Veio de alta. Então, a gente está analisando isso. E aqui tem um gap de média. A primeira vez que o mercado fecha, assim, duas barras, três barras abaixo da média, e já volta a subir. E para o Brooks, você já tem, uma, duas, três barras consecutivas da mesma cor. Você já está no modo sempre comprado. Você já está desde aqui de trás. Modo sempre comprado. Aqui deu o modo sempre vendido, mas não deu continuidade. Então, você continua no modo sempre comprado. Que é três barras ou mais. É o que ele fala. Três ou quatro barras, você já está no modo sempre posicionado. Aqui você tem quatro barras ou mais, né? Quatro, cinco, seis barras no modo sempre comprado. Vê se você tem três barras de queda. Aqui que tem, mas, olha lá, não teve continuidade. Tem que ter continuidade. Então, você está no modo sempre comprado. Enquanto você está no modo sempre comprado, você só pode pensar em comprar. Mas, nesse ali de raciocínio aí, com o Brooks, então, vamos dizer que ali na 48, eu poderia ter feito uma compra. Na 61 também poderia ter feito uma compra. E aí, aqui na 75, é onde ela realmente foi, né? Essas primeiras, teria até um escalso pequeno. Agora, eu pensando no lado vendedor, então, eu poderia ter vendido abaixo da 54 e abaixo da 71 ali também, né? Sim. E uma coisa que você vai observar, que é uma coisa que eu estou até estudando, que eu estava estudando hoje, agora. Olha aqui. Quem vendeu acima desse swing aqui, ganhou dinheiro? Ganhou. Ganhou. Quem vendeu acima aqui, aí quem vendeu acima aqui de novo, da 54, na hora que foi acima, de novo ganhou. Agora, aí veio o pulo do gato. Chegou aqui. Você vai enfiar na frente, você vai vender em cima aqui, nessa locomotiva subindo desse jeito? Aí não. Aí você já não enfia mais na frente do preço. Mas, enquanto está subindo devagar, você pode arriscar. Nesse caso, eu já até não arriscaria na ordem aqui limitada em cima, não. Mas veio abaixo, até poderia vender. Quem vendeu aqui... Com o estafizinho acima dela mesmo. É, com o estafizinho acima dela ou disposto a escalar aqui. Agora, aqui já deu gap de média. Gap de média é um setup. Quando você tem mais de 20 barras, nós tivemos, que não fechou abaixo da média de 20. Quando fechar a primeira vez, é gap de média. Já foi um padrão. É um triângulo. Triângulo é um padrão de rompimento. Se falhar de um lado, vai para o outro. Então, no caso, você entra aqui na compra ou, no caso, nós já tentaríamos comprar aqui. Então, se você já comprou aqui... Agora, a partir do momento aqui, como nós estudamos ontem aí, quem teve condição de participar com a gente, se você está nesse padrão de rompimento, você pode entrar em qualquer lugar que a probabilidade de você sair é muito grande. Só tem um segredo seguinte, você não vai entrar em barra climática depois que já subiu muito, perto de um alvo muito óbvio, que, por exemplo, se a gente projetasse isso aqui, ó, olha lá, ó. Então, você já não ia entrar aqui perto, ó. Está muito óbvio esse alvo, não está? Aqui é o triângulo, projeta ele para cima. Aqui, essa primeira H1, podia comprar. Mas, olha lá, comprar aqui nessa barra é pedir para morrer. Comprar aqui já, tarde demais, um alvo projetado, óbvio desse aqui. Olha, ó. Onde o mercado foi, de forma óbvia. e duas barras climáticas fortes que foi maior do que toda a subida, assim, juntar as duas foi maior do que duas seguidas. Só teve essa aqui que foi grande e ainda foi superada e subiu mais um tanto. Aí, de repente, faz uma pausa. O que é isso aqui? Bandeira final. Bandeira final de uma barra só. Duas barras. Falhou o rompimento. Duas pernas para baixo, ó. Uma, duas. Bandeira final, né? Que eu ensinei esses dias. Alguém já até pôs lá no grupo, agradeceu porque ele viu, enxergou. E aí, ó. O mercado fez a bandeira final duas pernas para baixo. Isso é interessante. Entendeu? Sempre fica de olho nisso, nesses detalhes. Eu te pergunto porque se eu citei uma coisa na metodologia, porque é o seguinte, o que eu vejo às vezes? O cara se perde muito. Justamente onde tem ali, ó. a gente precisa daquela contagem de barras, né? E aí, o que eu penso, né, Rafa? Se o cara, não sei se o Lucas fala alguma coisa, de esperar realmente ter aquele desequilíbrio, a barra forte, saindo fora daquela lateralidade, aquele TTR ali, e entrar nelas. Algumas tu vai entrar, digamos, atrasado, né? Quando a perna é curta, mas a maioria tu consegue pegar um swing melhor, né? É, o problema é o seguinte, quanto mais tarde você entrar, menor vai ser seu lucro. Maior sua probabilidade, mas maior o seu risco também. Menor seu retorno, não tem como negociar isso. E, vamos supor que nessa subida aqui, ó, você não pode comprar perto desse topo majoritário, né? Esse topo aqui que foi relevante, na hora que tá chegando aqui, você não pode comprar aqui. Agora, até pode, até pode comprar, você só tem que estar disposto a reverter se der uma L2 aqui, e talvez aí, aquele negócio, né? Você pode entrar e ver a continuidade. Não é proibido você entrar. Ah, nossa, o mercado vai, às vezes, vai reverter. Aí, se tem uma reversão de duas barras, vamos supor, igual aqui, ó. Ah, eu resolvi comprar aqui. Não é o melhor lugar pra comprar. Claro que não, tô falando nisso não. mas, de repente, dá uma reversão de duas barras, você já estopa. Você já vai estopar com pouco. Então, também, é risco e, né, é uma ponderação que você pode fazer. Não tá errado, porque você tá no modo sempre comparado, olha que força que tá subindo, por isso você tá deslocando, né? Não tá errado, mas deu essa barra, tem que estar disposto a, a, como se diz, estopar, ou, você tá acima da média ainda, a tendência é de alta, você tem que estar disposto a escalar. Aí sim, você escala, põe o stop técnico aqui embaixo, você tem que analisar se você tem condição de segurar tudo isso. Agora, vamos pensar o seguinte, como que uma instituição pensa quando ela compra? Ela faz o seguinte, que é um dos padrões básicos, ela tá comprando tudo isso aqui, ó, uma tendência de alta. Aí, ela realiza seu lucro. Ela comprou toda essa subida, aqui, ela vai começar a realizar seu lucro. só que na H1, ela compra, na H2, ela compra, e na H3, até H3, ela compra. Por isso que uma cunha funciona tão bem. Até aqui, ela tá comprando. Se o mercado não subir, nesse caso, subiu, ela comprou aqui, porque em instituições, ela fraciona, ela não vai pôr todo o dinheiro dela de uma vez só, porque ela sabe que ela tem que escalar, ela tem que fracionar sua entrada. Ó, imagina, ela comprou um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. na hora que subiu, ó, ela já saiu, desse aqui, dessa entrada, ela pode já realizar a parcial, que já ganhou aqui, e traz o stop dela, depois que partiu aqui, já traz pra baixo, e dessa entrada aqui, ela pode sair aqui, no zero a zero, mas ela ganhou nessa entrada, e ganhou nessa entrada, e sai aqui, ó. Por isso que o mercado sente, ó. O mercado sempre sente, não é somente nos pontos de inflexão, seria aqui, aqui, e aqui, eles sentem no ponto de entrada também, porque quem comprou aqui, ele comprou mais aqui, aí aqui, ele vai sair com lucro, dessa entrada, e dessa entrada, ele sai no zero a zero. As instituições, os traders, operam desse jeito. Então, isso aqui é algo mais sofisticado, que é só no price action, até onde eu sei do Brooks, vocês vão ver esse tipo de coisa. Então, tem muito disso cheio no gráfico. É interessante que tem muito disso cheio no gráfico, no curso grande mesmo, a gente aprende a fazer uma leitura disso espetacular. Essa venda aqui foi espetacular, entender o que aconteceu aqui, o mercado cai desse jeito. Aí, se você consegue interpretar isso de forma rápida, cara, é ganhar dinheiro certo. E se der errado, você estopa, você tem o estopa. Porque, querendo ou não, também estava forte essa subida, de repente, é só corrigir. Mas agora, vamos pensar nesses dois dias aqui. O que eu falo para vocês, quando falha uma H2 no topo? É venda. Não tem mais uma L2, também é venda. Deu venda, então, por ser uma L2, é um ponto aqui de inflexão importante. Agora, vamos pensar nesse dia aqui. Nesse dia, aqui, teve uma compra, beleza, aí deu, esquece a compra, vamos fazer contagem. Aqui deu uma L1, uma H1, uma L2, não deu H2, H2, só deu H2 sintética, você podia fazer essa contagem. Aí veio a L3. Beleza, é uma entrada. Ou, você podia fazer a contagem que eu acabei de mostrar para vocês com um triângulo. Ó, uma puxada, ou posso contar, uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Um triângulo não é um rompimento para qualquer um dos dois lados? Geralmente, é para cima, né? Mas, aí, nesse caso, foi para baixo o rompimento. Fez a contagem das três puxadas, unidas com a L2, L1, H1, L2, eu não sei se veio para baixo primeiro, ou se veio para cima, mas, de todo jeito, aqui, ainda que for sinteticamente, aqui foi uma L3. ou, pode ser só uma L2 também, dependendo da contagem, não importa, igual a Brooks fala, não importa o jeito que você conta, você tem que entender o contexto. Dentro do contexto, teve três puxadas, então, é um topo e forma de triângulo, você vai, ou o mercado vai para cima, ou vai para baixo, e por isso que uma insidezinha dessa aqui, você vende, se der errado, você compra. Você vê, o mercado vem e dá um ótimo movimento. E, para quem ficou para trás e não conseguiu, veio o impulso, aí, dá uma L1, uma L2, outra venda de novo. Então, ou seja, para quem tem paciência e consegue fazer essa leitura e treina essa leitura, sempre vai conseguir enxergar e identificar esses padrões. Foi que nem você fez na sala aquele dia ali, naquele outro topo ali, eu me lembro que você comprou ali, depois reverteu, foi, foi, aqui, por exemplo. Aqui é, fez a compra aqui nessa 8, né? É, a compra aqui, projetei a própria 7, foi lá, foi no TIC, foi no TIC, ganhei 8 pontos na alta, aí, eu deixei o stop aqui, né? Porque pra mim, eu tinha mais probabilidades que ele subiria, mas na hora que rompeu pra baixo da 10, eu já estopei a venda, falei, não, opa, estopei a compra, quero dizer, eu já tinha estopado no 0 a 0, Estopei no 0 a 0 o segundo contrato, o segundo lote, aí, na hora que caiu, eu peguei na queda, mas peguei já no meio do caminho, aí, começou a cair forte, mas, a princípio, subiu forte, né? Então, eu tava, é, receoso pro mercado, tava no modo de ser comprado, e o mercado teve um padrão que eu cedo, eu não, não consegui identificar na hora que rompeu aqui, porque a primeira barra eu não opero, é difícil eu operar, mas olha a leitura, o que que acontece? Quando você tem a leitura e já observa no começo do dia, uma puxada, duas puxadas, três puxadas, aqui você teve um impulso, o que que é isso? Bandeira de alta em forma de cunha, aí, aqui já era uma compra, em cima das 114, veio aqui embaixo, ainda já rompeu pra baixo, falhou, na hora que veio acima das 114, os traders já compraram, e aí, olha o que que fez pra cima, que estrago bom, pra quem identificou, gente, é arroz com feijão, é o que eu falo todo dia pra vocês, mostro pra todo mundo, todo dia a gente faz uns recap, é que tem que treinar o olhar, pra identificar, e a gente só treina isso, eu, por exemplo, pra identificar isso aqui, eu faço dois replays por dia, eu faço um com a turma da sala, e faço um com a turma do aprofundando, que é da nossa mentoria à noite, dois replays por dia, pra identificar essas coisas, só que nesse dia, na primeira barra aqui, eu tava distraído, daqui a pouco, e eu não pera primeiro, eu espero a primeira fechar, mas a leitura, pra vocês verem se não tava certo, se não daria certo aqui, deu um gain aqui, que pelo amor de Albruxa, né, aí aqui em cima, que eu já não queria comprar mais, porque deu uma outside bar gigantesca, aí, onde que tava o stop? 50 pontos de stop, mas se tivesse comprado aqui, olha lá até onde foi, 50 pontos pra cima, então, é aquilo, depois que foi embora, depois que o preço foi embora, e aí esquece, não entra mais no meio do caminho, sem ter motivos, é claro que no caminho aqui, ainda teve motivos, porque você teve uma, duas, três barras, todas fecharam acima, nenhuma falhou o rompimento, essa aqui, por exemplo, não falhou o rompimento, então, você poderia comprar o fechamento dela, e quem comprou até o fechamento dessa aqui, ganhou, e quem comprou até essa aqui, o fechamento, tem uma fórmula aí, que a gente sabe fazer, por causa do aprofundando, que o Brux ensina, ainda dá pra corrigir essa entrada, dá pra resolver até nisso, se você fizer a entrada na barra errada, não é errada, na última, porque as instituições fazem isso, elas vão comprando, 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 cada fechamento dessa, a gente opera muitas vezes só isso aqui, mas quando você adquire um nível mais avançado, você já começa a operar, entrar nos fechamentos das barras, viu um bom fechamento, acima do seu ponto médio, já tá comprando, mas você tem que entender o lado que tá o mercado, você tem que entender onde que é o estoque, e o que que vai fazer se der errado, tá, aí exige conhecimento nesse sentido, precisando tomar loss gigantesco. O que mais? O que você tinha perguntado? Eu respondi? Respondeu, respondi, né? Então, vamos lá, gente, manda mais dúvidas aí, o que que vocês acham, o que que vocês estão em dúvida. Outra coisa que eu ia te perguntar, algumas lugares que eu acompanhei também, os caras estudavam o Brooker antes, essa questão de entrar, entrar, os caras entravam muito com ordem limitada, abaixo de barra. Isso aumenta a probabilidade de dar certo, Cleit? Tudo depende, você tem que entender o ciclo que tá, e você tem que ter um feeling, uma leitura, no sentido assim, igual esse contexto aqui, vender acima de barras? Poderia, igual eu falei, você podia vender aqui, em cima de barras você vendeu, em cima de barras aqui você vendeu, na hora que ultrapassou aqui, ultrapassou aqui, vendi de novo aqui, você vai vendendo os rompimentos. Cara, mas aí você vê, se você não enxergar isso aqui, essa locomotiva subindo, a tendência principal é de alta, probabilidade de rompimento é pra cima, você não enxerga e vende aqui, cara, ou você vai ter que ser muito rápido pra estopar, porque um rompimento, ele tem que falhar mais ou menos até duas barras, se não falhar e ir até duas barras, você tem que estopar e reverter. É, não, eu acho que a minha, deixa eu reformular a minha pergunta, eu me referia assim, a lateralidade, né, eu me referia no sentido como, às vezes eu pegar um canal estreito, ou pegar uma tendenciazinha, e fui entrando, quando o mercado dá uma, uma, uma correção, quando ele volta, o teste do rompimento. É, isso aí, isso, o que que você acha do centro? Não pode, claro, é um dos jeitos de entrar, você identificou um ciclo, o ciclo é isso aqui, ó, você tá no canal estreito, eu até treino, ontem nós fizemos um replay, que tava dois dias em tendência, aí tava subindo, tipo isso aqui, aí eu falava, falei pro aluno, ainda mais, ó, depois que falhou uma cunha, você sabe que vai ter uma projeção pra cima, isso aqui pra cima, você tem a opção, o Brooks fala, compre acima de barra, compre abaixo de barras, compre, sabe onde? no corpo da barra aqui, ó, nessa parte de baixo, na hora que volta, quando é dois dias em tendência, olha aqui, ó, no terceiro doji, já deu pra entender aqui, que o mercado tava, numa tendencinha de baixa já, se você olhar, você vai olhando o comportamento, olha aqui que interessante, tá caindo, o mercado já, falhou aqui, não conseguiu ir pra cima, e tá fazendo dois dias em tendência, um, dois, três, você já põe uma ordem de venda aqui, por exemplo, ó, o preço tá aqui, ó, o preço voltou aqui, pegou e já caiu, você vem aqui, põe uma ordem de venda aqui, ó, no corpo da abertura, dessas barras que tão caindo, o preço voltou aqui, ó, e caiu, tá vendo que ele fez isso até aqui embaixo? Sim, só porque também eu te perguntei, porque isso aí, um tempo atrás, quando eu fiz um material do Felipe Aranha, e ele falou de uma coisa que aí ficou gravado, tipo, quando tu posiciona uma ordem ali, que nem tu falou, acima, tu dificulta pro preço, ele dizer, tu dificulta pro preço, porque se ele quiser, ele vai vir te pegar, e vai ter que voltar, aí depois ele explicou o porquê, né, porque aí o que acontece, se o mercado for reverter pra cima, tu tem mais chances depois de sair, sim, você vai sair no preço menos pior, né, tu ganha mais tempo, porque daí o que acontece, ele vai ter que vir e reverter, aí tu já vai estar melhor posicionado, e se tu ver que o mercado começar a enrolar, que ele quer reverter, aí tu sai fora, tem mais chances de sair no zero a zero, na operação, sim, porque imagina, você ia vender aqui, era difícil vender, aí você vem essa outra barra, difícil, vai vender, rompimento, olha que dificuldade, o preço anda um pouquinho só, já volta isso tudo, anda um pouquinho, já volta um tanto, agora fala pra mim, se você fizesse essa estratégia que eu te falei, ó, abriu o corpo, abriu essa barra aqui, já tá aqui, você põe uma ordem limitada aqui, ou aqui, ou aqui, todas, ó, veio e voltou a cair, agora você olha aqui, veio, deu um gain, de repente essa aqui veio, mas não andou nada pra baixo, de repente essa aqui veio e não andou nada pra baixo, o que que pode acontecer? Olha aí, eu estrago, se você não tiver, isso exige, você quer fazer scalps? Exige decisões rápidas, e tem que entender e interpretar as barras rapidamente, pra não acontecer isso aqui, igual eu falei, enquanto tá caindo aqui, você poderia tá fazendo esses scalps, vendendo no corpo, tá, porque é difícil, nem sempre ele vai ultrapassar a máxima anterior, não ultrapassou, tá vendo, não ultrapassou a máxima, não ultrapassou a máxima, não ultrapassou a máxima, mas note que, no corpo, mais ou menos, ele veio, no corpo, na abertura, vocês estão conseguindo visualizar isso? Tá bem claro? Ó, o corpo, e onde é a abertura? Aqui é a abertura, aqui fechamento, notem que o preço chega aqui perto do fechamento, da abertura, aqui não, mas note que aqui veio, no fechamento aqui, ou acima de barra, note que aqui nesse corpo, abertura, na abertura do corpo de queda dessa barra, o preço veio acima, ó, o preço veio acima, e já caiu aqui, de cara, vamos ver quantos pontos você já ganharia, sem passar calor, de cara, se fizesse isso, você pôs uma ordem de venda aqui no corpo, você passou um calor de três pontos, mas de cara, lá onde já foi, deu cinco pontos, seis pontos para baixo, e continuou caindo, qual o problema disso, gente? Tem que ter experiência, não é, é os treinos mais difíceis, é o caminho mais difícil, por isso que o Brooks treina muito, você fazer entradas por ordem, e stop, espera H2, espera L2, L3, contagem, isso aqui que eu estou falando para vocês, é algo mais sofisticado, e se der errado, você tem que saber o que fazer, e também não vai fazer, você vê, vai fazer no fim do dia, olha aí, apesar que aqui a corretora já teria te estopado, ela estopa, quem posicionou como day trade, R$5,50, então nessas duas barras aqui, você já seria, boa tarde, Davi, forte abraço aí, nessas duas barras aqui, a própria corretora te estoparia, aqui, nesse fechamento, então qualquer lugar que você vendesse, porque ela já te estopa automático, nos 10 últimos minutos, mas isso é uma forma, outra forma, que às vezes, se você perder uma entrada, às vezes o mercado volta, às vezes, mas na maioria das vezes, ele não volta não, mas pensa aqui, você queria comprar aqui, onde veio essa queda, forte impulso, vê esse movimento, bandeira final, duas pernas para baixo, você, aqui falhou uma L1, então aqui em cima, gerou uma compra, aí você não conseguiu entrar, porque foi rápido demais, mas, olha, quem deixou a ordem aqui, é a ordem, é o que você está falando, o preço veio, voltou, aí você conseguiu entrar, você conseguiu entrar, e o mercado foi, agora, quem quis vender a 107, o mercado não voltou, quem vendeu a 107, o mercado não voltou, então sempre vai ter isso, e tem gente que espera romper, aí pega o preço na volta, que é o, ah, eu vou pegar o teste, o problema é que muitas vezes, não faz teste, principalmente eu gosto do dólar, que ele não faz esse teste, muitas vezes não, vocês veem, igual o replay que nós fizemos hoje, as entradas que nós fizemos, que ainda mais era um triângulo expandindo, e estava indo para um lado, para o outro com muita força, ele não faz o teste, ele não volta, mas agora aqui, se você queria comprar aqui, veio, subiu, olha lá, o preço voltou aqui, daria para você entrar de novo, só que aí ficou cozinhando, mas olha lá, chegou aqui, deu um ganho, para quem entrou aqui, já estava na máxima aqui, poderia sair, ou fazer uma parcial, tem gente que gosta de operar nisso, tem um amigo que chama Rogério, ele mora em São Paulo, ele fez a mentoria em novembro e dezembro, ele operava muito desse jeito, e na época, que a gente conversava disso, com um ou dois contratinhos, ele fazia 900 reais por dia, 700, e ele gostava muito de operar, que ele aprendeu com style, não sei se é style, style, ele gosta muito de fazer esse tipo de entrada, que é a de teste, de quando o mercado vem retestar, um ponto de rompimento, eu particularmente não gosto, porque assim, eu já quero acertar a entrada, porque às vezes o preço não volta, nesse caso aqui voltou, mas tem caso aqui, aqui não voltou não, e aqui foi um setup, um setup que eu já ensinei para vocês, que é o de três barras, quando dá um impulso, uma, duas, três barras, aqui deu uma compra, está acima da média, foi embora direto, e olha que trade magnífico, então seja, o Brooks fala isso, os melhores trades, o preço não volta, os melhores trades, o preço não volta para testar, tanto que esse trade system, que eu desenvolvi, estou tentando desenvolver com a turma, e que a gente opera, é justamente isso, você entra com, quem pode, com dois contratos, o mínimo, para fazer desse jeito, quem entra com um contrato, só que não tem mais dinheiro, não tem o que fazer, aí é só scalpzinhos mesmo, um por um da barra, você pode até arriscar, então dois por um, dependendo do contexto, mas quando você entra com dois, você vai fazer scalp de um, e o outro, você vai pôr no zero a zero, porque se ele voltar, depende do contexto, igual aqui, se você entrasse aqui, você faria um scalp, saiu aqui, o preço veio, e te tirou no zero a zero, só que aí veio, e te deu outra entrada, aí você entra de novo, com dois, aí você entra com dois, fez um scalp com um, olha lá, o segundo não mandou você sair, onde que mandou sair? Aqui em cima, ou seja, com o segundo contrato, você vai deixar ele para o swing, aí olha o tanto que você vai ganhar, deixa eu achar aqui, estou lendo, espera, só para ver aqui, quanto que deu, quem fez essa entrada aqui, quem fez essa entrada, saiu lá, 44 pontos, com um contrato, 400 e pouco, mais o dessa entradinha aqui, que deu 18, ou seja, o cara ganhou 600 reais, só nessa entrada aqui, nesse dia, 600 reais, com dois contratos, foi, pode falar, quem vai falar aí? Leandro, Eugênia, deixa eu te perguntar, comigo aconteceu, foi no dia 3 de novembro, acho que tem como você colocar aí, 0,3 de novembro, é dólar ou índice? O dólar. O que que aconteceu ali, eu coloquei uma ordem, ali na barra, no rompimento ali, daquela, da barra 1, né, quando ele voltasse, pensando que ia ser tendência de alta, né, aí ele pegou minha ordem, de compra, né, aí depois ele deu esse candle 11 aí, saindo estopando, foi tudo. Então, peraí, você comprou onde? Eu coloquei uma ordem, ali, deixa eu ver aqui no meu, foi na barra 9, ele no reteste, né, da barra, de rompimento ali, da barra 1, no caso. Na barra 9, você fez uma... Eu coloquei uma compra, aí na, pro reteste do rompimento ali, da barra 1 ali. Reteste. Ah, tá. peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui, ó. Aqui tinha o topo da 1. Isso. Aí você... Coloquei uma ordem de compra aí. Pra pra um reteste, né, de rompimento. Na hora que caiu aqui. Isso. Aí eu coloquei um reteste aí, né, uma ordem de compra aí, né, no caso ele venha se retestar o rompimento, né, e fosse pra cima de novo. Aí coloquei meu stop abaixo da 3, aí deu esse... essa porrada aí pra dar 1. Dois problemas que eu te falaria aqui, e o Brooks fala disso. Um preço... Uma instituição quer que o preço dela seja testado uma vez só. A segunda vez, ela não quer mais o teste, o reteste do preço dela. Ela não quer o reteste, ela quer só um teste. Então, fala pra mim, a 7 já não tinha testado a 1? Olha a 7. É verdade. Já tinha testado a 1. Aí vem e testa a segunda vez. A instituição não quer, os compradores não querem. Ou seja, e olha outro ponto, vou ensinar um negócio pra vocês que é mais profundo. Aqui teve gap? Ó, rompeu pra cima. A 7 corrigiu. Teve gap? Não. Não. Foi fechado o gap rapidamente. Chama gap de exaustão isso. Rompeu acima da 1, rapidamente já fechou. O que significa? Provavelmente o mercado vai fazer uma correção. Mógico. Então, faltou essa leitura pra você fazer isso. Opa, até aqui já foi fechado o gap rapidamente. Agora você falando, agora eu fiquei pensando se é verdade mesmo. Testou duas vezes aí, no caso. Aí você queria entrar no segundo teste, aí no segundo teste já era, meu. É desistência. Compradores estão desistindo. Na verdade, aí foi uma live que eu tava acompanhando aí nesse dia. Ah, já sei. Aí o rapaz já sabe o que foi, né? É, já sabe, né? Tá tão bom. Aí eu entrei aí junto com ele, né? Nesse repente. Não, não faz não, meu. Foi aquela que eu te expliquei, querido Jan. Não, não faz não. Opera com quem sabe, meu. Eu posso até não fazer nada na primeira hora, porque a primeira hora é perigosa. às vezes eu tô pedrado pra vocês, pra o pessoal que acompanha por fora, mas... E aí o cara reverteu aqui, ó, com cinco aqui, ó. Não, é vergonha alheia. E ficou sem... Essa turma faz até passar vergonha. Ah, mas você fez parceria, você... Mas só na hora que você tá lá dentro, que você vê como é que as coisas funcionam. Antes a gente... Quem não se encanta? A pessoa faz 30 mil, 50 mil no dia, 100 mil no dia. Quem não se ilude? Mas na hora que você vai ver por dentro, você tá mais ensinando o cara do que aprendendo. O cara, né? Ah... Sem comentários. e... Fora o mau caráter. Não se ilude não, cara. Os caras de mau caráter me passaram a perna em duas situações que, assim, me perdoavam. Me engane uma vez, a culpa é sua. Me engane duas, a culpa é minha. Eu não deixei me enganar a segunda vez, com mau caratismo, não prosperou o negócio. Mas acabou que eu vi que, cara, não segue isso não. Segue o profissional, como diria aquele meme, né? Não entra... Se não tiver as manhas, não entra, não. Porque aqui é o seguinte, o bom de entrar em operações de price section é o seguinte, aqui você tá no modo sempre comprado, uma, duas, três barras. Cara, mas você vai buscar um scalpzinho desse, dessa insidezinha, 13 pontos. Olha aqui que mamão com açúcar. 13 pontinhos pra cima, 12, pronto, você pegou. Agora, eu não entendi o que o cara fez, o cara comprou aqui, no meio do caminho. Vamos lá, vamos pra uma parte da literatura. Na verdade, ele tinha a leitura, quando ele começou a fazer esse trader, eu até fiz sentido, né? Ele que vinha desse forte impulso, né? Daí do dia anterior. Aí, ele falou, se ele voltar pra retestar, eu compro aqui. aí eu analisei junto com ele, eu falei, é, faz sentido, mas eu não tinha analisado isso que tu falou, né? Das barras. Já foi testada, né? Já foi testada. Eu acho que nem ele tinha observado isso também. Nem isso, não observou. Tem o, como se diz, o mestre e o discípulo, né? O discípulo sabe menos ainda do que o mestre. É, mas o problema todo que eu vejo aí não foi, o cara entrou, beleza, que nem você fez o trade aí, foi o Jean, acho que falou aí, né? Fez o trade, beleza, não deu certo, não deu certo. Só estopa. É, eu estopei nesse dia, foi uma dessa cacetada, eu estopei. Você tá consertando esse troço e... E detalhe, gente, estamos nos dias muito voláteis. Nesses dias voláteis, os stops, ó, primeiro lugar, teu stop técnico tava aqui, né? Isso. Olha aqui, 36 pontos. você tem que ver se tá dentro da sua conta, do seu orçamento e começou a cair forte desse jeito aqui, não tem o que fazer, não adianta, tem que estopar, porque senão gera isso aqui. Eu não sei, o cara estopou aqui ainda. O que que deu na cabeça do cara será estopar aqui? Ou seja, não sabe nem o que tá fazendo, não planeja. Um trade tem que planejar, gente, senão não vai pra frente. Agora, deixa eu ler um trecho do livro pra vocês, que é o seguinte, depois que eu comprei, igual essa entrada aqui, porca aqui, no meio desse caminho, alto, alto, ó, tava alto aqui, olha aqui quem tá aqui, discutimos ontem, quando tem a nossa querida sombra, quando tem uma sombra dessa aqui, muitas vezes ela é um pouco de inflexão muito forte. E deixa eu achar aqui o livro, e ler pra vocês, porque vale a pena, gente, é parte da teoria, é aquilo, se você perdeu um trade, espere o próximo. Espere o próximo, se você quiser, não entre no meio do caminho, porque quanto mais, a não ser que esteja em situações que, rompimento, rompimento, você vai entrar em qualquer lugar, mas ainda assim, você tem que realmente buscar poucos pontos, não tem o que fazer, aí você vai fazer alguns scalpzinhos, sair rápido, porque também aí pode reverter, às vezes de uma vez, mas se você já tá tarde, não dá pra brincar. Quer ver? Apenas porque, enquanto isso, óbvio, devemos gostar, com essa ordenada, evento temporário, já, por favor, negociando setups. Deixa eu achar aqui um outro agora. Vamos ter uma dúvida, Helena, da pessoa que a gente tá falando, você sabe quem é, né? Sei, sei. Começa com M? Sim, eu conheço com... Ah, sim, sim, a empresa é. Ah, é, começa com M. Foi lá. a finalidade é mesa proprietária, é iludir galera com curso, e virou, é como vender cursos por aí. Igual essa turma que vende cursos de dois, três mil reais, é ensino básico que vocês aprendem no mercado. Eu falo por mim que aí eu tomei um stop porque eu paguei um curso em novembro e dezembro, a mentoria. Quem assistia, não sei se eles fizeram um catado do ano inteiro e fizeram o curso que eles vendem agora, se pegaram de novembro e dezembro, vocês vão ver a aula lá eu questionando os caras, porque eu traduzi os livros e li três vezes, eu sei tudo que tá escrito nos três. Qualquer coisa que vocês perguntarem, alguma coisa vaga, eu vou lembrar do... Não vou lembrar de tudo, porque são 5, 70 mil palavras, mas alguma coisa eu vou lembrar. Opa, isso aqui, eu ali, e os caras falavam as coisas totalmente fora. Aí eu, ainda mais à noite, ou tava tomando uma, aí você já fica mais, não aceita as coisas com mais facilidade, vocês vão ver eu questionando as coisas toda hora. Na verdade, já tem até o curso dele já no Gafanhoto lá, tem o curso dele já completo lá, todinho. Então, eu não achei que não, porque eu não vou perder tempo, não, porque é uma parte teórica que faz, se fala assim, ó, ah, aqui, uma operação perdida, vamos ler junto para vocês entenderem. Se uma operação for perdida, por qualquer motivo, vocês estão vendo, né, meu livro? Por qualquer motivo, é importante não reclamar, mas se adaptar rapidamente e ver se a situação ainda pode ser salva. Se você perdeu a operação, no sentido, você não entrou, tá? Você não conseguiu fazer uma entrada, você se adapta rapidamente, vê se ainda dá para ser salva, igual eu expliquei, vê se já não houve o reteste, espera. Assim como o mercado tende a disparar para um lado e não olhar para trás, ele também faz uma tendência parar de repente logo após o rompimento, né? Aí, às vezes, ele vem e faz o reteste. E mesmo que ele faça impulsos sem a gente estar posicionado a favor, em muitos casos, apenas algumas barras depois, o preço recuará rapidamente para revisitar o nível de rompimento. É o que você me falou. Só que, nesse caso que está mostrando, já tinha voltado para retestar. Então, a instituição não quer ser retestada a segunda vez. Então, no segundo reteste, você já não entra mais. Mas no primeiro foi válido. Ambas as situações proporcionam, depois de tudo, uma excelente oportunidade para entrar. Podemos até conseguir exatamente o mesmo preço da entrada original perdida. No entanto, agora vem aqui, no entanto, no caso de uma operação ser realmente perdida e não retroceder, é essencial não perseguir o preço para cima. Foi o que vocês fizeram, ele fez, né? Ele perseguiu o preço para cima no alto, o mercado já mostrando fraqueza, na máxima de topos anteriores, fez tudo de errado. Aí, está aí, porque os caras não se dão o trabalho de ler. Na verdade, também não tinha tentado que ele estava próximo a um, como é que se diz, um topo anterior, né? Eu não tinha olhado isso. Um topo, dois topos, tudo anterior. Tinha bem uns três ali, né? Aí, beleza, pode entrar, é para entrar mesmo. O mercado está indo, só que, cara, aí o stop é de baixo da barra, tem que ter um stop técnico, já que eu vou mostrar, né, nessa operação, onde vocês tinham que ter estopado, mas, ó, leia aí no livro, tá aqui, cara? No entanto, no caso de uma operação se der realmente por perdida, perdida no sentido, assim, você não conseguiu entrar nela outra tarde e não retroceder, é essencial não perseguir o preço para cima ou para baixo. Não importa o quanto o scalper queira, isso é uma operação muito ruim e cheira. Olha a palavra. Lê aqui comigo, cheira? Amadorismo. Se o momento realmente se foi, ele se foi e o scalper segue em frente e espera a próxima. Então, aí faz essa entrada aqui. Se pelo menos tivesse feito, ó, e detalhe, tudo bem que você ainda fez aqui, vamos supor que você, ah, eu quero entrar aqui e tal, mas, cara, você tem que projetar essa barra aqui e sair num por um dela. o mercado funciona nisso, em projeções, muitas vezes da própria barra ou de outra barra, ah, eu entrei aqui, ah, perdi, então eu tenho que sair com nove, se eu entrei aqui sair com cinco, mas o mercado não vai fazer o preço que você quer, não, ele vai fazer o preço que ele tem que fazer que é a projeção da barra. E se falhasse, aí você prepararia para reverter. Onde que você tinha que estopar? Olha a força disso aí. reversão de duas barras, reversão de duas barras, possível bandeira final, impulso forte, segunda entrada na venda, ou seja, estope aqui, estope aqui, mas aí você vai me estopar aqui, cara. Aí você vai me estopar aqui, você me trinca. Na verdade, eu estopei... Não, eu não vou falar ele, né, no caso. Eu tinha estopado nessa barra, na verdade, fui estopado pela corretora, né? Foi na hora que ele veio ali, ele veio de uma vez, ali, aí não deu nem tempo de encerrar. Foi rápido que foi essa... Não, foi vejo de ação, dá dor, um monte de gente, eu até agradeço eles, porque vem a Lu para a minha sala direto, porque está cansado de perder dinheiro lá, e eu agradeço. Na verdade, tocou uma galera ali naquele dia, olha. Que continue, não, que eles continuem assim, não que eu torço mal de vocês, claro que não. Vocês abram os olhos e... Mas é bom que todo mundo vem conhecendo, né? Que os caras são só fachada, só ilusão. Igual o outro dia, aqui, venderam... Onde que foi? WDO. Foi o dia que, né? Estavam fazendo um negócio lá, até com o nome de jogo, né? É, cheque mate, aprenda a ter 95% de taxa de acerto, é fácil mesmo. Aí depois ainda faz um vídeo se justificando com um milhão. Ah, tem um milhão por trás da conta. Então tem que chamar só quem tem um milhão para operar junto, né? Não a gente. Vocês têm um milhão para operar? Acho que não, né? Se vocês tiverem um milhão, segue o cara lá. Quem não tem um milhão por trás aí na conta, vocês vão ter que aprender a operar de verdade. O cara vendeu um fundo, nem lembro mais o dia. Mas vendeu e sustentou, né? Foi só escalando, escalando, tudo fora de contexto. Aí movimenta 300 contratos, 400, 500, para sair no fim do dia com 2 mil. Não pagou nem as taxas. Enquanto eu ensino vocês aí a fazer 500 reais, 600 reais no dia, mil aí nos replays que a gente faz. E ao vivo também, mostrando na sala com dois contratos. Dois contratos. Vocês vão fazer mil e 500. É um valor compatível, 600 reais com dois contratos. Dá para fazer. Se você tiver paciência e esperar os bons setups, dá para fazer tranquilamente. E não se alavanca. Espera os melhores trades. Acabou. Dá para ganhar dinheiro. Agora, fica esse monte de fanfarrão aí na internet, só querendo vender curso. Mostrando boleta alta. Eu nem mostro boleta porque estou aqui não é para ganhar vocês com boleta. Eu quero, eu ganho, a galera está entrando. Hoje entrou mais dois alunos aprofundando. Entrou mais alunos na sala porque eu demonstro para vocês conhecimento. Conhecimento. Está nos livros. Então, não se iludam com boleta. boleta, eu poderia fazer aqui, sabe uma mãe que o pessoal faz aí também? Quem não tem dinheiro, entra em duas contas. Entra numa comprado e na outra vendido. Numa você vai ganhar lá, faz mil reais e na outra você vai perder os mil reais. Você só vai fazer o oposto. Dá para manipular. Então, não sigam isso. Ah, quem posta boletas altas e... Não, sigam o Price Action. É três puxadas, é H2, H2 que falhou, esse arroz e feijão que eu falo sempre. Sigam isso aí, façam o backtest de vocês, façam o replay, estudem, aprendam a interpretar sozinhos que vocês vão se dar bem. Não tem um gurus, não. Você vai ter uma pessoa que vai te ajudar. Eu estou aqui para ajudar vocês. Temos a sala, tem das oito, das nove às dez, que é de graça no YouTube, tem esses aulão, tem os replays que a gente faz aos sábados. A turma que está comigo na sala faz replay todo dia, tem que fazer. O aluno faz o replay. No sábado que vem, se um de vocês quiser fazer o replay, vocês fazem. Aí eu vou só ajudando. Por que você não entra aqui? Por que você não sai ali? Se a pessoa estiver fazendo errado, porque às vezes a pessoa não... Vocês sabem fazer, só não tem a paciência de esperar o setup certo acontecer. Não tem a paciência de esperar o setup certo acontecer. Aí depois você apavora, porque o mercado é cruel. O mercado, ele está aqui, ele te dá a impressão que vai subir, aí você compra aqui, de repente ele cai desse jeito aqui, mas a sua premissa ainda está válida, ainda é de alta, aí ele volta a subir, você aqui estopa, mas de repente você fala, não, mas é para comprar e compra em qualquer lugar aqui. Não, cara. Espera a configuração acontecer. Aqui, ó, uma, duas, três puxadas para baixo. Tudo bem, aqui foi notícia, né? Lógico, na notícia eu não entraria, nem entrei. Mas agora aqui já passou a notícia. Aqui, ó, setupzinho que eu ensinei para vocês, olha que top. Duas aqui para cima, três barrinhas, compra, aí, ó. Ó, de novo aconteceu. Ah, não, aqui não, aqui foi outra coisa. Aqui evitem operar, lateralidade estreita, o Brux fala isso. A não ser que vocês já identifiquem que está respeitando a média de 20, aí comprem. Ó, comprem. Ó, comprem. Né? Segue a média de 20 e com o stop. Porque tudo é, pode acontecer de tudo. Ainda mais dentro dessa instabilidade política, a medida que esse negócio explode para cima, explode para baixo também, E tudo pode acontecer. Mais alguma dúvida? Eu queria te perguntar em relação a isso aí. O cara que opera com um lote, tá? Acho que, porque assim, o que eu penso? No caso, o cara operar em relação do scalp para o swing, né? O cara que opera um scalp, pelo menos quando o cara faz, ele já tem o seu ponto de stop, seu ponto de entrada, seu ponto de saída. Se o 3 deu errado, deu errado, né? O que eu vejo muitas vezes que acontece comigo? O cara entra, o cara tem a cabeça que entrar numa operação e quer levar para um swing. Aí tu perde o scalp, porque tu tem só um contrato, né? E ia perder o scalp e aí é estopado. Isso aí tem alguma coisa em relação a isso que tu acha melhor? Também acontece muito comigo isso. Você tem a opção do seguinte, não é para concluir eu... Não, também acontece comigo isso, como o meu amigo falou aí, de eu entrar na operação e querer fazer um swing numa coisa que só é para scalp, entendeu? Isso. É. Porque isso que nem você falou, tem uma operação aí na sala que tu vai entrar com dois e um e tu vai sair. Beleza. O cara que pode fazer dois, tá? O cara que pode só com um, eu acho que se o cara definir, não, cara, eu vou fazer só scalp de um por um da barra. Eu acho que é a melhor decisão do cara, né? Um por um da barra ou depois que o mercado andou um por um da barra, quando o trade é bom, ele não volta. aí você traz o teu preço para o zero a zero e conduz barra a barra. É uma opção. De vez em quando você vai ser estopado no zero a zero e deixou de ganhar oito pontos. Por exemplo, dez, no caso aqui, onze. Você tem essa opção. Alguns trades, você vai acabar voltando, vai te tirar no zero a zero, mas pelo menos você tentou. porque no dólar, muitas vezes, as boas entradas não voltam. Você pega aqui, essa entrada aqui, a 34. Nesse caso aqui, voltou. Mas aqui em cima fez um topo duplo. Vamos falar que você vendeu a 34. Era uma boa venda. Ó, 34, boa venda, um por um dela. Onde o teu preço foi executado? Se você fizer um por um. Aqui. Concorda? Foi aqui que você saiu no um por um. Só que você pode resolver não sair e traz o teu estopo para o zero a zero. Porque depois que ele atingiu o um por um, se as instituições querem swing, elas vão socar contrato ali para o negócio continuar indo. Aí, em vez de fazer um por um, que é até isso que o Brux recomenda. Mas depois que fez um por um, você já traz o teu preço para o zero a zero. No caso, como você identificaria, Leandro? Isso aí seria um swing, mais ou menos. Dá para fazer um swing. Olha o tamanho da queda. Perna um, perna dois. Não, mas eu acho que essa questão do swing, eu acho que o cara já tem definido antes de fazer o treino. Eu acho que o cara já falou, não, vou fazer swing. Porque aproveitar o máximo da operação porque senão o cara não vai saber num corte. É, às vezes vai ser estopado um zero a zero. Assim como quando a gente entra com dois, um, você vai fazer um scalpzinho, pelo menos psicologicamente, eu ganhei alguma coisa. e às vezes vai ser estopado no zero a zero. Mas se você quer swing e às vezes vale mais a pena que o Brooks fala no começo é para buscar mais swings do que scalps, porque o swing geralmente dá mais que 3 por 1, 4 por 1, igual esses casos aqui. você só vai trazer o preço no zero a zero depois que der o alvo. E eles estão tendo a barra 38. A barra 38 não voltou na 34. Não voltou na 34. Então, você desfrutaria de toda essa queda. Ah, Leandro, mas dá para saber que ia cair isso tudo? Cara, nunca dá para saber. Nunca. Mas, olha, perna 1, corrige, correção rasa. Eu vou falar uma estatística para vocês agora já, já. Vocês achem que é de cair o peixe. Mas no caso aí não seria na 15 a perna 1? Ali na 15? Na barra 15 não seria a perna 1? Toda essa queda aqui onde houve a correção maior foi aqui, na média de 20. Perna 1 vem perna 2. Ele não fez a perna 2 e acabou criando a armadilha de segunda perna que deu uma compra. Eu assisti nenhum tempo atrás para vocês. Vou repetir isso aqui. O que é perna 1 e perna 2? Você pega um grande impulso desse. Você vai pegar e onde houve a inflexão e voltou a cair. Se o mercado não fizer a perna 2 do mesmo tamanho, essa projeção aqui, você vai pegar isso aqui, puxar aqui. Olha lá. Não veio no 100%. Então, perna 2 falhou. Aqui é uma segunda entrada, aqui é uma entrada na compra. porque falha a armadilha de segunda perna. O mercado não conseguiu descer. Veja que a projeção dele chegou perto do 61,8, o dólar gosta. Aqui é uma segunda entrada. E por que aqui é uma... E na realidade é uma entrada do quê? Vocês conseguem identificar qual setup que eu falo sempre? Fundo duplo com correção profunda. que nada mais é do que um ombro cabeça ronda na análise técnica clássica. Ou seja, você vendeu aqui, ganhou essa cacetada de ponto se você tivesse segurado para swing. Depois do um por um dessa barra, o preço não voltou e te deu 56 pontos. Ele fez um MTR aí, ele rompeu a tendência ali, testou mais abaixo e voltou. Sim. E aqui, aí você vem e tira a projeção aqui. Vamos ver quanto que corrigiu. não é esse não, aqui é na régua. Você vem aqui e pega essa projeção aqui. Olha lá a correção. Correção profunda. 50%. De 50% até 75% ou até mais. Ele poderia fazer um fundinho até aqui. Seria correção profunda. E olha outro nível. Olha outra coisa. O ombro esquerdo, no caso, que aqui seria o ombro direito. É o ombro cabeça a ombro. na prática. Deixa eu tirar essa bagunça aqui. Olha lá. Onde o preço segurou. Pronto. O mercado foi embora pra cima. Então, ou seja, você poderia ter ganho nessa queda. Aí, veio e aconteceu aqui. Se você vendeu, onde você tem que sair? Na H2. Se você não saiu aqui dessa sua venda, aqui você tem que achar a forma, amigo. Por isso. H2. Tudo tem uma lógica por trás. Tem várias coisas que você faz conexões, você liga. Por que você tem que sair na H2 nesse contexto aqui? Lógico que aqui teve impulso, H1 e tal. Não vamos entrar nessa discussão. Dentro desse contexto aqui é que é H2. H1, L1, H2 aqui. Ou L1, H1, não importa como é a contagem. Importa que aqui é a segunda entrada do fundo, do fundo duplo. Isso aqui é fundo duplo. Isso aqui é ombro, cabeça a ombro de uma análise técnica clássica. A análise técnica clássica vai entrar na linha do pescoço. Olha onde foi a linha do pescoço, olha. eles vão entrar aqui. Você, trader de Price CX, já entrou aqui. Olha que legal. Você já entrou 20 pontos antes dos caras. 21 pontos antes. Análise técnica clássica entrou aqui. Eles pegam a linha do pescoço, do ombro, cabeça a ombro. Ombro, cabeça, aí eles pegam aqui, olha, o ombro esquerdo, a linha do pescoço aqui. E onde que eles vão entrar? É aqui, no rompimento, correção. Você já entrou aqui, porque você já entrou na falha de segunda perna. Vocês conseguiram compreender? Falha de segunda perna. Perna 1, perna 2. Não conseguiu fazer a perna 2. Então, ela falhou. na segunda entrada você entra. É um setup de falha de segunda perna, mais fundo duplo e correção profunda. Você tem dois motivos para comprar, mais. O que mais você consegue identificar aqui? Olha aqui, quatro barras seguidas. Ele falhou o rompimento do fundo da 18, que foi o fundo, em uma barra já falhou o rompimento. Foi a maior barra, eu acho, essa 42, acho que também foi a maior barra da perna, mostrando exaustão também. E, olha aqui, o cara veio e compra aqui. E também, quatro barras. O mercado já está no modo sempre comprado de novo, ainda que temporariamente. Duas barras. Como que é aquela bandeirinha mesmo? Até quantas barras você pode entrar? Três, não é? Até três barras. Ou seja, olha quantos sinais. Você teve quatro sinais aqui. E tem mais um que é mais profundo aqui, que eu não vou nem ensinar, não, porque a coisa é mais profunda. Ela está aprofundando, o pessoal fica bravo, né? Eu vou ensinar aqui no YouTube de graça para todo mundo, porque eles vão ficar bravos lá comigo depois. Mas lembro, a segunda perna... Mas teve mais um motivo aqui, para quem olha barra, barra, e vou falar outra. Olha aqui, veio e fez um teste ainda, só não foi perfeito. Oi? Pode falar. no caso, a segunda perna, você fala, ela tem que ser do mesmo tamanho da primeira? Sim. Perna 1, perna 2. Se não fizer perna 1 igual a perna 2, pode virar, né? Falha de perna 2. No caso, quem faz a perna 2, aí ele vai continuar a tendência? Não, não, não. Aí ele geralmente vai fazer o tamanho dela. Ah, vai voltar, né? É, ela vai fazer aqui, deixa eu desenhar de novo. Ah, deixa eu fazer o desenho. Perna 1, corrigiu, tem que fazer perna 2, essa aqui é do tamanho dessa. Essa, desculpa, essa aqui tem que ser do tamanho dessa. No caso, se fosse uma correção de 100% da perna. Isso, 100%. Como não fez, e vocês viram que foi mais ou menos na região do 61, que o mercado, o dólar gosta muito, a região do 62, aí beleza, falhou a perna. Mas não quer dizer que é para você comprar aqui. Traders mais arrojados podem até comprar, mas contra essa força aqui eu não compraria. Aí o mercado vem e faz a segunda entrada aqui, que é o outro setup. Fundo duplo, correção profunda que eu medi para vocês. 50%. Está na minha parede aqui decorada. Agora eu já decorei, mas eu gosto de ler. É comum correções de fundo topo duplo alcançar mais que 50%. Foi o caso aí, alcançou mais que 50%. E teve uma semana, faz duas semanas atrás, deu três dias seguidos, gente, esse mesmo setup, essa mesma configuração. Aí vamos lá, vamos procurar aqui. Aconteceu três dias a mesma coisa, o mercado caiu forte, falhou na segunda perna. Deixa eu achar que eu acho que faz duas semanas isso. Na alta eu não lembro, eu lembro que é na baixa. não foi esse aqui. Ó, aqui, não, não, esse não foi não. Esse aqui caiu, ele acabou que fez, perna 1, perna 2. Vamos medir? Ó, caiu aqui, perna 1, veio aqui. Não, olha lá, foi até 75%. E acabou que ela não foi o 100%. Olha a segunda entrada aqui, mesma coisa, você pode ler como fundo duplo, correção profunda, ombro, cabeça, ombro, deu outro trade. Aqui você não entra porque estava muito forte a queda. Aqui veio aqui, essa correção, e olha onde deu aqui, 75% exato. Deixa eu puxar essa projeção aqui, vocês vão ver que é mais ou menos... Olha aqui, 75%, que eu gosto tanto. Fundo duplo, correção profunda, 75%. O que é pra fazer aqui, meus queridos? O que é que o mercado faz aqui? Não é nem pra comprar. Olha que pancada que você leva pra cima. Aí vamos ver se isso não acontece com frequência. Quer ver? Ó, nesse caso, caiu forte, a segunda perna não fez, mas também não deu entrada aqui, a segunda entrada. Se deu aqui, se você comprasse aqui, por exemplo, parece que rompeu. Rompeu por... Ah, não, mas ela já tinha vindo abaixo de novo aqui. Aí já era uma puxada, duas, três, unha que falhou, projeta isso pra baixo, o bichão deve ter ido. Deixa eu achar aqui outra armadilha de segunda perna. Teve uma semana que foi três dias seguidos aconteceu isso. Eu acho que eu falei em aulões passados desse setup. foi até quando eu mencionei o day dele. Armadilha de segunda perna. Ó, ó, pra você ver, ó, esse deu, perna um, fez perna dois, fez até muito mais. Perna um, perna dois, ó, olha pra vocês verem se não acontece com frequência. Aqui caiu, não foi tão forte, mas aí corrigiu. Era pra fazer uma segunda perna, porque, ó, a primeira vez que foi rompido aqui, ó, o Brooks fala que a primeira vez que rompe aqui tende a fazer o segundo movimento. Nem que seja impulso, aí faz um canal aqui que vai projetar a perna dois. Aí vê que, ó, a primeira entrada você não faz. Quem fez a segunda, aqui seria violinado, né? Você teria que entrar de novo. Mas veja que funcionou. Nesse caso aí acabou sendo violinado se entrasse e colocasse o stop logo debaixo da barra. aqui teve? Não, aqui não caiu tão forte. Aqui, aqui teve, ó. Olha que perna um, perna dois bonita, ó. Que perna um, perna dois bonita. Pega essa queda, ó, caiu forte, corrigiu, perna dois. Teve perna dois? Não. Segunda entrada, onde foi? Aqui. Olha que trade lindo. E nada mais foi também do que fundo duplo correção profunda. Por isso que acontece perna um, perna dois. Geralmente o ombro, cabeça a ombro aqui no fundo é a falha da perna dois. O mercado rompeu aqui, a primeira vez que ele rompe aqui ele teria que fazer a segunda. Não fez, daí vira MTR, né? 40% de chance de fazer pelo menos duas pernas pra cima. vocês estavam querendo leitura de contexto, aí ó, é isso aí. Não, e uma coisa que eu tava vendo que eu passo errado também analisar é olhar pra essas barras bonitonas, assim, sabe? É só pedir pra morrer. Que nem ali esse exemplo tava falando, ela vem, ela parece que vai romper uma barra forte, baixa, então acho que vai romper, agora vai, aí ela volta. não sei, barra bonita é atraíble. É nessa situação que tá aí mesmo, essa 49 aí, essa 49, bem no meio da tela quase, 49. Ah, não, cara, eu só lembro do Mariá Turbo, você que, você tá comprando um negócio que te dá prejuízo depois. Uma barra bonita dessa aqui, olha, aposto contra. aqui, olha aqui, olha aqui, olha o rompimento pra baixo, olha, chega ali. Não, esquece, é sair. Grave na cabeça de vocês uma palavra-chave, barra de sinal, barra de entrada, barra de continuidade. Aqui, teve só a barra de sinal, cadê a entrada? Não deu? Cadê a continuidade? Não deu. E se desse a entrada, cadê a continuidade? Por isso que, modo sempre comprado, modo sempre, vendido, tem que ter três barras seguidas. Três barras seguidas, justamente, e a terceira tem que ter continuidade. Que aqui, olha, outra coisa, igual aconteceu essa semana. Três barras seguidas. Deixa eu achar o dia que foi aqui, que foi na queda. Aqui, olha, três barras seguidas. A terceira, teve continuidade? É, já parou, já. Já parou, não teve continuidade, falhou em rompimento, acabou. Então, aqui já podia ter comprado, olha, já podia ter comprado aqui, né? Quem gosta de operar as primeiras barras, já poderia ter comprado logo aqui. E o mercado, eu falo isso que poderia, porque o mercado fez. Se o mercado fez, o mercado já entendeu isso aí, já interpretou, falhou a terceira, não teve continuidade, vamos apostar com outra aqui, vamos já comprar. entrar nessa H1. A mesma coisa na hora que começou a cair aqui. Uma, duas, três, mas aí foi uma L1. Deu essa L1zinha aqui, olha lá, aí despencou. Depois dessa L1, aqui foi uma reversão de duas barras, uma inside bar, que estatisticamente, vocês sabem, que funcionam muito bem. Quem vendeu aqui, olha, você vê o lugar de vender, gente, inside bar, e aí inside bar, se falhar de um lado, aí sim, você vai do outro, olha, inside deu grana, quem vendeu aqui, deu grana, veio, deu outra insidezinha, que você vendia aqui, se desse errado, aí você comprava, porque aí era uma H2. Ou seja, não era para perder dinheiro aqui, eu não entendo, é porque, para vocês que é iniciante, tudo bem, no caso, acho que é o Jean, que seguiu, o cara lá e perdeu. Mas, cara, é vender aqui, se der errado, aí você reverte aqui. Leandro, me tiro uma dúvida, no caso, no inside bar, aí ele fez uma inside, aí, pois é, minha entrada seria, eu ouvi, não sei o que foi que falou, uma vez, você entra numa inside, quando ela romper, na tendência, alguma coisa assim que eu ouvi, pois é, ela estava aí subindo, no caso, se ela rompesse, por exemplo, essa barra 8, ela foi uma inside, aí a barra 9, ela entrava a favor da tendência, uma coisa assim que eu li. Inside, até as 11, estatisticamente, dá para você ganhar dinheiro só com ela. Eu já contei isso para vocês, a minha filha, quando começou a operar, no primeiro mês dela, fez em 20 dias, começou com mil reais a conta do dólar, eu falei para ela operar só inside, porque o stop, geralmente, é baratinho, agora está mais caro esses dias, mas aqueles dias o stop era 8, então, se falhasse de um lado, ela revertia do outro e dobrava, só você não faz de novo a terceira, porque senão, aí você fica fazendo martingueio, mas estatisticamente, as inside, 55% das vezes, ela já vai de primeira, te paga, se falhar, você reverte, aí você pelo menos recupera o que você perdeu, se você quiser, você pode dobrar, porque aí já vai para 80% das vezes, ela vai fazer o alvo dela, o Roger Garbi mesmo, esse dia postou um vídeo dele lá, ele fez a estatística disso, até as 11, agora mudou um pouco, porque o horário do mercado americano, mudou para 11h30 da manhã, então o mercado nosso, agora está ficando cozido, das 10h30 até as 11h30, mais ou menos, aí mudou um pouco, aí eu já não sei como vai ficar, essa questão da inside, mas até as 11h da manhã, estava dando lucro espetacular, entra de um lado, se falhar, você entra do outro, mas gente, não se fie em isso, tem robôs que fazem isso, o MetaTrader faz isso, procurem o Rodrigo, a gente montou um grupo, para quem quiser entrar, comprar o robôzinho, põe o robô para fazer isso, porque não é se distrair, esquecer do price action, por causa de uma barra, porque primeiro interessa contexto, depois você parte para a barra em si, porque você pega, por exemplo, essa inside aqui, essa aqui, com essa sombra gigantesca, se rompesse aqui, não venda, até falamos disso ontem, não venda esse fundo aqui, aí depois deu essa, olha lá, justificava comprar, só que não deu um por um antes, quem comprou a 3 aqui, não deu um por um, mas deu bastante ponto, a pessoa não pode reclamar. No caso nenhum, tu compraria, tu venderia essa, na rompimento dessa 8? A da 8? Sim. Não, no caso, ele não fechou e da 9, ele estava descendo, aí tu compraria, eu venderia no rompimento da 8? A 8? Sim, reversão de duas barras, você olha o corpo, já está igual, reversão de duas barras, você vende aqui, porque aqui já é uma H1, aqui é uma L1, no topo, já deu alvo de um por um aqui, o pessoal realizou, você já poderia vender aqui, se falhasse, você poderia reverter, porque aí já é canal estreito, e às vezes, se só armadilhar aqui você e subir de novo, vira canal estreito, e ia ser a primeira H1 mesmo, aqui essa não chegou a ser, foi a H1 sintética, ela fechou no mesmo nível aqui, se viesse acima, seria a primeira H1 aqui, então o mercado tenderia a estar num canal estreito, ele tenderia a subir, depois desse impulso, mas de cara aqui, e está muito alto, tinha essa sombra aqui, tinha essa máxima, falhou em romper, até duas barras, você tem vários motivos aí, até duas barras, uma, duas, falhou, você está numa lateralidade, se projetar essa perninha, acho que dá um até a três para cima, não sei se não deu ali também, você está numa lateralidade, uma lateralidade, o que o Brooks fala que é para você fazer primeiro? apostar contra, concorda? Se falhar, se você aposta contra e falha, você reverte, é um dos princípios básicos do Brooks, então você aposta contra aqui, deu certinho, aí, veio aqui, só armadilhou, você vira rompimento e correção, é setup de rompimento e correção, mercado rompeu, corrigiu, veio aqui testar o ponto de rompimento, que é até o ponto que você estava esperando, talvez viria aqui, testava e voltava a subir, você revertia aqui, então por isso que a oito é para vender, era obrigatório vender, dentro do livro lateralidades, o que é lateralidade? você aposta contra o primeiro, o que está tendo aqui, gente? Lateralidade, primeiro você aposta contra, se falhar, você reverte a favor, porque aí vira rompimento e correção, é falha, da falha, não, é só falha, porque a maioria das vezes o mercado vai cair, aí virou falha aqui, se tivesse que reverter para cima, e se para cima não fosse, poderia reverter de novo para baixo, viraria falha da falha, que é um setup mais seguro ainda, mas eu estou dizendo que aí, se ele ia parar aqui, ia fazer uma L2, aí você deveria pensar em vender de novo, é só ter esse, deixa eu achar um dia aqui, que teve isso, uma falha de H2 no topo, que eu acho que fica mais prático, eu te mostrar, o que que aconteceria, aqui talvez, ó, ó, você tem uma L1 aqui, vendemos aqui, vamos supor que aqui tem, não sei para trás, mas vamos supor que tem um topo aqui, perto aqui, você está na lateralidade, primeira coisa você vai vender, porque você aposta contra, é uma lateralidade, vamos imaginar que tem aqui, um topo aqui anterior, primeiro você aposta contra, ah, não deu, você reverte para cima, aí, quem comprou ganhou, né, quem comprou essa 14, deixa eu dar uma olhada aqui, ó lá, é, faltou um tique, né, um tique para o santo, o cara ganhou, então, e quem vendeu aqui, eu acho que ganhou também, hein, quem vendeu a 10, olha lá, ganhou também, mas aí, vamos fazer contagem, aqui, L1, você aposta contra, você ainda ganhou, mas aí, você entende que não, rompimento, correção, vou comprar, cara, você também ganhou, ou falhou, falhou o rompimento aqui, aí virou, quando desceu, virou falha da falha, então, você tem L1, H1, L2, L2, aí, ó, e eu posso considerar aqui como uma H2, a segunda tentativa, foi uma H2 sintética, o mercado tentou, de novo, subir, quando ele tenta uma coisa duas vezes e falha, ele faz o contrário, ele tentou aqui a segunda vez, não conseguiu, aqui, você tem, ó, ombro, cabeça, ombro, ó, você consegue enxergar, ombro, topo duplo, é a correção profunda aqui, ou ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, aí o mercado veio, caiu, e aí, de novo, entrou aquela questão do scalp e o swinger, o cara entrou na 10, fez o scalp e ganhou dinheiro, se ele entrou na 15, fez o scalp e ganhou dinheiro de novo, ganhou dinheiro de novo, e quem vendeu aqui e segurou, igual eu falo para vocês, voltou no 0x0, na 15, quem vendeu a 15, e você já viu que um lado foi armadilhado, outro lado foi armadilhado, um por um, você só foi executado aqui, o preço voltou no teu 0x0? Não, quem segurou, aí ó, segurou essa queda, aqui eu já realizaria, né, mas olha lá, quem saiu na H2, aqui ó, saiu aqui, e nada te impede de entrar de novo, deu setup de venda de novo, uma, duas, três puxadas, triângulo, ó, de novo, deu outra venda aqui, média móvel, bandeira de baixo, reforma de topo duplo, ou seja, tá vendo que, se você tiver paciência, conseguir visualizar, visualizar esses setups, você ganha dinheiro o dia inteiro, agora, quem é prescriptor, quando dá errado, tem que saber essas macetes, né, falha de H1, de H2, por isso que é importante entender, tentar entender essas contagens, aqui nesse dia mesmo, nós vendemos, nesse dia, L2, fiz essa leitura que eu falei pra vocês aqui, vendeu, aí ó, quem confiou, caiu, e ainda que perdeu a venda, ó, uma, duas, três, quatro bases, podia vender aqui, acima de barra, ó, de novo, olha a pancada que você leva pra baixo, nesse dia aqui, com dois contratinhos, eu fiz 500 reais, nesse pedacinho aqui. Aquela barra 12 ali, é uma H1, ela deu projeção dela também, não? Essa no topo ali, porque ela seria uma entrada também, né, a favor da tendência. a 12, né? A 12, faltou um tico, um ponto ali, isso é uma falha, tecnicamente é uma falha. Deixa eu fazer certinho aqui, deixa eu até pôr o ímã, pra ficar exato. Isso é uma coisa que ele tá falando no livro lá, tendência, vai esses dias, que ele falou sobre isso aí, tu vai medindo, e conforme ele mostra a fraqueza, tu já fica esperto, né? É, olha lá, faltou, esse número tá atrapalhando, vê, mas faltou um tico ali, ou um ponto pra ser atingido. Olha lá, um ponto. É por isso que a gente deixa um ponto pro santo, sempre, né? Quem deixou um ponto pro santo, conseguiu aqui fazer um por um. Conseguiu pelo menos sair, né? Vamos dizer assim. E veja que veio aqui, te tirou do segundo contrato, ou se você tivesse um contrato só, cara, fez nove pontinhos, deixou o ponto do santo, já era. Porque, ó, a barra tinha dez. Você ganhou, olha lá, a barra foi nove e meio. Então, ela te pegaria aqui no nove. Você teria que, ó, a partir daqui. Então, você, na realidade, ganharia oito e meio, né? Porque você perderia meio, um tique aqui, meio ponto, cinco reais com o contrato aqui nessa entrada. Então, na realidade, você ia ganhar aqui oitenta. Não, o que eu me referi, Leandro, é que é o seguinte, o cara tem que ter o raciocínio bem rápido mesmo, né? Porque se tu olhar aí, nesse bolinho aí de cima, deu aquela venda da dez, aí se o cara sai no escopo, já deu uma compra, na doze, já deu uma venda na quinze, se o cara tá posicionado ali na dez ainda, esperando que vai descer, o cara perdeu as outras oportunidades tudo ou foi estopado, entendeu? Sim, é. Por isso, uma coisa que me ajudou muito a desenvolver a leitura rápida é fazer esses replays e fazer na velocidade dez, que aí você vai fazendo as leituras ali, em termos de leitura, minha leitura é rápida por causa disso. é muito replay, tem que fazer muito replay e você treinar o olhar e velocidade dez ajuda nisso aí. É um privilégio nesse sentido, com os alunos, eu aprendi muito, põe na velocidade dez lá, a gente faz, aí acaba que a gente desenvolve. O problema disso é na hora que você entra e fica aquela ansiedade, né? porque na hora do mercado eu tenho a velocidade cinco. Eu acho que está seco, já ouvem só. Na velocidade um, às vezes demora demais, você acaba estopando antes do tempo. Sim. Né? Mas aí tem que ser trabalhado emocional durante o mercado. Então, tem os dois pontos. Com a turma mesmo que a gente faz o aprofundando à noite, a velocidade é dois ou três, justamente, só para dar uma aceleradinha ali, mas também não pode ser muita coisa, não. é justamente você ter que sentir a agonia do preço não estar caminhando. Tá, mas e nessa questão aí, vamos dizer, se posicionou naquela dez para vender ela, tá? Não, não botei o estói, não botei o lucro lá de um para um. Aí eu vejo a doze. Caio fora? Sim. Ou espero estopar lá em cima? Nossa, cai fora. Você sai fora e reverte, porque olha que a força. Aí eu te digo aqui, entrei na doze, aí vi, entrei na doze, apareceu a outra ali, aquela quatorze ali, já tem que sair fora também. Sim, reversão de duas barras e ainda te deu uma inside de novo. Ai, ai. Ai, ai é um triângulo no tempo gráfico menor. Roupeu de um lado, vai, se não roupeu do outro, é o outro, vira. Aí a cabeça, não sei se, eu digo, porque a cabeça do cara já vai para o saco. Pô, entrei aqui, saí ali, paga. Não, nem creio que vai para o saco. Você tem que treinar isso, tem que treinar essas coisas, treinar o olhar. Treinar o olhar. E agora, você quer uma entrada de alta probabilidade? Espera um lado se armadilhar, depois você entra, espera a segunda. Cara, trade, dá o dia inteiro. A cada hora, dá um setup em média. Um ou dois setups a cada hora. Por isso, quando você sai de um trade, você espera para entrar de novo. Vê se a sua leitura está certinha. Toma muito cuidado, porque você acaba de entrar em um trade, ganha, sei lá, 10, 15 pontos. Aí você nem analisa de novo, vamos entrar de novo, você acaba, você perde os teus 15. Você perde os teus 15. Você acabou de ganhar. Então, o interessante é ganhar dinheiro todo dia, um pouquinho. O Brooks fala desse jeito, você tem que ganhar um pouco de dinheiro todos os dias, tentar não perder em alguns dias, ou o stop pequeno, e ganhar muito dinheiro algum dia. Algum dia vai te dar uma super tendência, vai te dar um contexto, igual a sexta-feira. Eu sei que sexta-feira não foi tão fácil, porque está caindo aqui, os stops estão caros, né? Porque é um que entrar. Se, por exemplo, resolvesse entrar na 13, eu sei que é difícil. O cara resolver entrar na 13, já está 50 pontos de stop. Entrar aqui, se o cara vendeu aqui, stop de 50 pontos. Mas, tecnicamente, o mercado foi. E andou 50 pontos para baixo. Eu ganhei, eu peguei só 30, já vazei por causa desse fundo aqui, acabei saindo antes do tempo. Entrei mais ou menos aqui, saí com 30 pontos só, porque aí eu fiquei com medo desse ponto, disso daqui. Mas lá, o mercado atropelou, e caiu. Mas está bom, ganhei um pouquinho, fiquei feliz. Dois contratinhos já deu R$500, que é um eu saí um pouco antes, aí o outro eu segurei um pouco mais. Mas, deu R$500, cara, igual no meu caso. Eu gosto de fazer, fez R$500 com dois contratos por dia, está ótimo. Eu sei, está. Com dois, gente, com dois. Então, do mês é R$5 mil, tranquilo. É, com dois. Não, são R$500, são 20 dias úteis, dá R$10 mil por mês isso aí. Assim, não vai acertar todos os dias, né? Não, mas na maioria dos dias, com dois contratos, eu consigo acertar. Tem dia que, por exemplo, quinta-feira eu não fiz nada, quinta-feira porque eu estava mal, quinta-feira eu não fiz nem replay com a sala, eu estava, eu estava meio aborrecido, chateado, meio que deprimido, cedo, acabei nem a sala, eu só abri o YouTube, o R$8,55. Aí, minha leitura continuou normal, durante o dia, eu falei, ó gente, aqui é entrada, aqui é saída, né? Cada um que assuma aí os seus riscos. mas eu particularmente não fiz entrada nenhuma porque eu não estava legal. Porque se desse stop, eu ia ficar chateado, aborrecido. Então tem aqueles dias que você não quer, né? Você está meio ruim, aí você não faz. Mas, no geral, todos os dias tem que sair, né? Pelo menos ganhar um pouquinho, tem dia que ganha mais, tem dia que dá para fazer um troquinho a mais, então a vida é que segue. E tem alguém na sala lá que opera só com um contratinho lá e está tranquilo, está trabalhando. Tem vários. E tem gente que tem dinheiro para mais, mas como veio da outra escola e fez, igual essa cagada que fizeram aí, tomou stop, tipo assim, está ganhando R$100, R$150 por dia e toma stop de R$2 mil no dia, ou seja, perde 10 dias num dia só, porque lá eles fazem, como é que é? Escala, né? Escala de forma errada ainda, perde 10 dias num só, aí vem e chega aqui comigo meio machucado. Aí a gente tem que tentar mudar a mentalidade, mudar o jeito de operar, aí fica com um contratinho só. É um ou dois no máximo para justamente se readequar, porque é o seguinte, você fica num lugar, você fica aprendendo coisa errada, depois para tirar vício, cara, porque é o seguinte, escalar, o Brooks até fala, quando você escala, você tem 90% de chance de ganhos, 90% das vezes. Se você for bom em fazer a leitura, se você for bom, cara, e ainda 10% das vezes você vai tomar loss, você não pode esquecer desses 10%. Agora, turma, pensa, está operando mais ou menos, está fazendo uma leitura mais ou menos, você acha que você vai ter 90% de acerto? Se você escalar? E isso tem uma coisa psicológica que machuca a confiança do cara, né? Está indo bem, daqui a pouco vem aquele troço que te leva a tudo, fica naquela porra, de novo, entrei, etc. É complicado. Não, é complicado. Então, por isso, tomem cuidado, não fiquem escalando, porque a situação é complexa, e se você escalar, cara, tomem cuidado, porque tem a forma de escalar, eu estou estudando agora, por exemplo, ordens limitadas, assim, para mim vai melhorar descumunalmente, entradas limitadas, porque eu sou acostumado só com ordens stop, eu não sou acostumado com ordens limitadas, eu não gosto, mas eu estou fazendo treinamento justamente para isso agora, também para ordens limitadas, porque aí, cara, melhora mais a minha performance, melhora mais ainda o rendimento, igual o Brooks fala, em scalps, tem a parte do aprofundando que nós estamos ainda trabalhando em scalps, você faz, você tem por dia 40 entradas para fazer scalps, que seria de um ponto lá no E-Mini, para nós no dólar seria uns 50 reais, 5 pontos, então, dos 40, você só tem que entrar nos 10, você faz 10 por dia a entrada no scalps, já dá 500 reais, outra coisa, eu ia comentar contigo, aproveitar a oportunidade, eu não sei se você chegou a pesquisar sobre, porque uma coisa é, o Brooks mostra leituras, entradas, tudo certo, mas existem estratégias também que eu vejo muito boas, que alguns traders usam, que é estratégias de ordens, oco, não sei se você está ligado nisso aí, tem um cara, que nem lá, você vai lá, marcou o teu profit, você vai lá e pede para barcar, na hora que você entrar, ela fazer o preço médio da operação, o que eu observo que alguns traders fazem, eles entram, com um valor um pouquinho maior de contato, vamos dizer, uns 5 contratos, e ali, no scalps bem, o scalps, de maior probabilidade, eles entram, e fazem aquele scalps, e já protegem a operação, jogam a tua operação lá para trás, faz o tipo trailing stop, é, entendeu, só que daí, só no movimentar, ele já está protegido, já não perde mais nada naquela operação, eu não sei o que eu vou pensar, cara, eu não sou fã disso, porque é o seguinte, a leitura barra barra, ninguém substitui você, no meu caso, se estou fazendo a leitura barra barra, ninguém no mundo, vai melhor, eu no meu, para mim, no meu ponto de vista, no meu trade, no meu dinheiro, tem que ser eu, não pode ser o computador, então, por exemplo, para mim resolver sair da barra, tal, não está indo do jeito que eu estou querendo, tem que ser eu, tem que tomar a decisão, o tal do trailing stop, eu tenho um aluno que faz isso também, ele, tipo, ele já protege, ele mesmo conta para mim, várias vezes, ele fica sendo estopado, aí eu vou olhar, ele leva aquele stop mais bobo do mundo, o preço volta, estopa ele, e depois vai embora, então, o trailing stop, para mim, não serve por causa disso, outro ponto, trade de Walmart, eu vou contar um que eu fiz essa semana, mas, sem nada que machucasse, também não ligo, nem liguei, mas se eu tivesse em frente do computador, eu não teria tomado esse stop, mas porque também, já era hora de almoçar, o que que eu fiz, lembra daquilo que eu já ensinei vocês, que, o que que o mercado faz, ele vem, corrige, tudo que ele tenta fazer duas vezes, aí ele retoma a tendência que vai embora, né, são as entradas de H2, lembra disso? Aí, só que, se essa H2 também falhar, o que que você faz? Reverte, que vai ter duas pernas para baixo, concorda? Isso aí está bem básico, né, ensinei vocês, isso aqui é uma das aulas que, né, dois vídeos que eu já gravei, falando sobre isso, por isso que a H2 funciona. O que que eu fiz? Pus uma ordem aqui, pus o meu stop aqui, e pus o meu alvo por um e fui almoçar. Aí, no primeiro que eu chegasse, eu teria, quanto que foi? Eu pus dois contratinhos aqui, ou eu teria, acho que era 180, ou perderia 180. deixa eu ver o tamanho que foi essa barra aqui. É, foi, é, isso mesmo, ou eu chegaria, teria, tamanho que era, eu sei que dava negócio de 200 reais, 180, 12, isso, isso mesmo. ou eu ia chegar, ou eu ia ter 120 reais de lucro, não, entrei com dois, então seria 240, ou 240 de lucro, ou 240 do loss, do tamanho da barra. Na hora que eu cheguei aqui, eu tinha visto o loss de 240. Se eu tivesse em frente o computador, ou eu teria já revertido aqui, porque, ó, já teve uma puxada, duas, era a terceira aqui, e um próprio aluno falou, ó, as maus em barra, o pessoal tava comentando depois, ou eu teria revertido aqui, ó, pela falha da H2, eu teria recuperado o meu dinheiro e muito mais, então, ou seja, o trade do Walmart, por preguiça, não é preguiça, foi almoçar, e também seria insignificante isso, a perda não ia me machucar. Então, se eu tivesse em frente o computador, eu não tomava loss, que aqui eu reverteria. Falhou a H2, o mercado faz duas pernas pra baixo, eu reverto aqui, ganharia. Mas, eu resolvi fazer essa ordem oco, né, ah, põe aqui, põe aqui, às vezes eu faço isso, eu vou tirar um cochilinho à tarde, deixa aí, narcovolto, vou estar no lucro, vou estar na perda, é o trade do Walmart. Você faz a leitura, se der certo, deu, se não der, 60% de chance era de subir, 40% de falhar. Mas, 40% é muito, gente. 40% é muita coisa também, se você olhar pra ver. Se eu tivesse em frente do computador, era só reverter. Ou eu recuperava, ou eu dobrava e saía no lucro do mesmo jeito, ou só entrava com a mesma quantidade de contratos e recuperaria o loss. Você tem essas duas opções, quando você reverte, tem operações que dá pra reverter, você não precisa dobrar, põe a mesma quantidade de contratos, você, pelo menos, recupera o que perdeu. Entendeu? Melhora a sua performance. Você vai ter duas opções. Se você acertar, se der certo do jeito que eu tô falando, ou você vai ganhar, ou você vai sair um zero a zero. Então, vale a pena fazer isso também. Quando você dobra, aí você corre o risco de dobrar o prejuízo. Mas também, a probabilidade aumenta. Então, tudo isso tem que ser ponderado. O problema, se você tiver na leitura errada, foi um lugar que não é pra reverter, né? Quando é falha de H2, é lugar de reverter. A maioria das vezes vai fazer duas pernas pra baixo. Ainda mais aqui, que tava alto na lateralidade. Cunha, olha aqui. Uma, duas, três, ó. Aqui era a venda. E aqui foi o topo duplo da cunha. Aí, ó. Outra leitura. E aí deu um baita triângulo expandindo. É, e acabou dando triângulo expandindo. Então, ou seja, se eu tivesse em frente o gráfico prestando atenção, nos mínimos detalhes, tinha salvo a operação. Então, esse tal de treino, stopping, trade de Walmart, cara, vai acompanhando, barra, barra. É, não, eu me lembro de te perguntar se eu tenho mais experiência, né? Porque eu vejo o cara, os caras entram, porque quando tu marca lá, só pra gente ter uma ideia aqui, ó, que nem os caras fazem lá, tu, vamos dizer, tu entrou aqui, isso aqui foi o teu entrado, tá? Tu entrou com cinco contratos aqui e saiu um por um aqui, com quatro, o teu médio vem aqui acima, mais ou menos, entendeu? Entendi. Fica protegido, né? Então, beleza, mas mesmo assim, você não pode deixar voltar isso tudo. Não, 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 aí tu já vem e protege aqui, entendeu? Só que o que acontece, quando a, quando tu vê que não, entrou numa tendência, aí eles vêm colocando mais contratos, aí você vem baixando, vem baixando, entendeu? Vem baixando, tu tá sempre protegido no zero a zero aqui, e tu vem colocando mais lotes, e daqui a pouco chegar aqui embaixo, tu vai sair, e deu, entendeu? Entendi. eu já vi os caras fazendo isso aí, eu não sei se isso é, é um negócio legal ou não, é o logo do... Ah, não, cara, o moral da história, leia, aprenda a ler barra a barra, eu passei a ser muito mais feliz lendo barra a barra, entendendo o contexto, e a barra, e cada barra quer dizer uma coisa, cada barra quer dizer uma coisa, nossa gente, tem muita coisa por trás aqui, é que assim, eu ensino pra vocês, e mostro aqui pra vocês o básico, mas tem, o pessoal tá aprofundando mesmo, tem cada motivo aqui pra comprar, em cada lugar, que assim, é espetacular. Eu quero aprender, né, Leandro, é um troço saudável, saudável a longo prazo, entende? Sim, quer levar isso como profissão, profissão, eu quero poder chegar aí, meter 100 contratos um dia aí, 50 contratos, sei lá, numa conta puder, entendeu? É, eu hoje tenho condição de viver só do mercado, eu não preciso de sala, mas como pessoal, ah, Leandro, eu gosto da sua leitura, ajuda a gente, já falei, até a turma que tá comigo há mais tempo, eu tenho seis alunos que tá comigo há uns quatro meses, já falei pra eles, ah, eu tô desanimado com a sala, porque a sala tem hora que me distrai, enquanto eu tô lá explicando alguma coisa, dá uma entrada, eu não consigo entrar, eu não consigo analisar, porque o pessoal me distrai e tal, e eu poderia entrar, e se desse errado, eu corrigiria, enquanto eu tô sozinho, eu faço o que eu quiser, e eu consigo ou corrigir, ou minimizar os riscos. A sala, por enquanto, me atrapalha, mas quem sabe daqui a um ano, eu tenho 200 alunos na sala, aí eu já não posso reclamar, 200 alunos, 300 reais, vai dar, quanto dá isso? 60 mil por mês, não é isso? É, aí, beleza. Agora, também se minguar, e diminuir, cara, eu vivo disso, eu vivo do mercado, porque o conhecimento, e eu passo, eu fiquei até as três da manhã, fazendo um curso grande, eu tô transcrevendo ele, anotando, pondo, aqui, só pra vocês terem ideia, antes, daí tá na aula de hoje, aí ó, o que eu tô fazendo hoje, nesse trecho aqui, cada barrinha, o que o Brux tá dizendo aqui, o que é pra fazer, eu passei, tô um tempão, eu fico num slide desse aqui, eu gasto uma hora, pra fazer um negócio bem feito, que aí, eu estudo pra mim, eu dou aula pros alunos, não aprofundando, serve pra minha filha estudar também, e, cara, você evolui a montanha, você vai vendo um monte de coisa, vai entendendo por que que, essa barra falhou aqui, por que que aqui dava uma venda, o que que você deixou de observar, quando ela aconteceu, por que que você, entrou errado, como é que você corrigiria, isso é espetacular, é espetacular, parece que é, e essa questão de tu ensinar, que a gente tá fazendo aí, também pra ti, é um negócio fantástico, na questão de estar sempre, sempre afiado, né, sempre afiado, bom gente, então fica assim, passando até do horário hoje, mas aí, agradeço mais uma vez, a audiência, e tamo junto, segunda-feira, a gente se vê aí no mercado, valeu Leandro, muito obrigado, nada, forte abraço a todos, bom fim de semana aí.